O que é que eu tirei fora de você? Eu acho que você tá morrendo. Ai, eu quero! É contrato. É só tudo esse contrato diferente. É todo esse caminhão. Que merda, hein? O que? O que? O que? E as dragões? Vai lá, faria. Vamos, vai. Lógico que pode, tem que colocar, cara. Que merda, hein? Que merda, hein? E olha que é 15 contos. Que merda, não. Que fezes, irmão. Que fezes, pô. Que fezes, pô. Fabião! Olha a facção do homem aqui, ó. Ah, não, pô. Aê! Fortaleza nos irritando. Pedro, uma palavra do motivo de estarmos aqui. O motivo de estar aqui é pra festejar o evento beneficente do Rota de Dipsa. Para ajudar a comunidade carente da região em uma biblioteca e cadeira de rodas. Um eba, agora, um eba! Todos vieram aqui para ajudar. Eba! Tchau! Ó, vou dar um close no cantor aqui que ela é bom pra caramba. Espera aí. Abre, acavão! Abre, acavão! Abre, acavão! Abre, acavão! Abre, acavão! Não, não está aí, ó.